Ie-e-e-o Quero vir o grande alto da rapazia Simão Ie-e-e-o Quero vir Ie-e-e-o Ie-e-e-o Simão Qual a melhor forma de sentir a luz Se o seu corpo grite Qual o melhor jeito de falar de amor Sem falar da gente Se você foi embora e me telefonou Tão indiferente Se foi pra terminar o momento e conversou Tinha que ser pra sempre Eu sei Tanta coisa me torou É saudade Que bate no teu coração Sei que é tarde Mas eu disse não É saudade Que bate no teu coração Preciso dizer que te amo Já vou te levar Qual a melhor forma de sentir a luz Se o seu corpo grite Qual o melhor jeito de falar de amor Sem falar da gente Você foi embora e me telefonou Então indiferente Se foi pra terminar o momento e conversou Tinha que ser pra sempre Eu sei, eu sei Tanta coisa me torou É saudade É saudade Que bate no meu coração Eu sei que é tarde Mas não diz-me não É saudade Que bate no meu coração Preciso dizer que te amo Pra você lembrar Olhos com o meu coração Olhos com os olhos Vem me dar um beijo E quando eu te vejo Eu te quero demais Você me deita no meu pão Me faz de travesseiro Tudo é tão perfeito Do lado que a gente faz Estou dançando o mar Sem áreas no ar Sem o infinito Que bate no seu olhar Me importa Que eu faço E me arruar Sem o infinito Que bate no seu olhar É saudade Que bate no meu coração Sei que é tarde Mas não diz-me não É saudade Que bate no meu coração Preciso dizer que te amo Pra você lembrar Olhos com o que eu quero Olhos com o que eu quero Olhos com o que eu quero